Reza a lenda de que quem deixa o like e se inscreve no canal e comenta vai ganhar uma lolizinha aí nos seus correios, mano. Então, só bora. Fala, jogadores e seguidores de SkyBlesser aqui, dando pra vocês mais um vídeo, se você está aqui para mais um vídeo, hoje eu estou bem aqui no meu servidor, rapaziada. E, mano, na moral, cara, o servidor está muito épico com essa nova atualização. Nova e eu espero que seja a última, pessoal. Porque, tipo, mano, está mais hard, tá bom? E quando eu digo que está hard, eu não quero dizer que está hard, pessoal, tá? Muito hard, tá bom? Então, se você gosta de um servidor muito hard, esse aqui é perfeito para você. E é o seguinte, pessoal, ele pode ser muito hard e pode ser não muito hard, tá? Vocês vão entender isso mais pra frente, tá bom? Eu vou explicar melhor pra vocês. E é o seguinte, pessoal, a primeira novidade vai ser o coveiro, né, pessoal? Vocês vão ter que fazer o parkour, né? Aí, depois disso, vocês pegam e completam o parkour, né, pessoal? Aí, quando vocês completarem o parkour, vocês vão chegar no lugarzinho em que, tipo, vai se chamar coveiro, tá bom? Aí está escrito aqui, ó, aviso. PVP ligado ao entrar no coveiro. E quando vocês entrarem no coveiro, vocês vão estar entrando em PVP, tá, pessoal? E quando vocês entrarem aqui, vocês já podem ficar aqui, tá? Ficar batendo os players. Se matar, matou. Se não matar, o cara está vivo e vai comer teu boga. E, tipo, tem vários spawners aqui por perto, tá, pessoal? Que estão ligados direto. Os mobs não estão com anti-cab, tá bom? Vocês têm que matar eles do jeito que está. Está difícil pra pegar alguns drops de blazer, tá bom, rapaziada? Então, por isso que os drops aqui são bem melhores do que os drops das minas e das máquinas, tá, pessoal? Então, se vocês gostam, mesmo de farmar com spawns ou coisa do tipo, mano, venha para o coveiro, tá bom? E depois disso, vocês têm farmado tudo certinho, né, pessoal? É... Também não tem só blazer, tá? Também tem uns pigmas aqui, né, em volta, né? Vocês podem estar matando os pigmas aí, né? Ó. Depois disso, vocês vêm pra cá, né? E vendem seus itens bem aqui, tá, pessoal? Lembrando que aqui tem PVP, tá, gente? E como o servidor fica online até a madrugada, vocês... Esse negócio vai ser muito competitivo, tá, pessoal? Então, pessoal, a segunda novidade vai ser que, tipo... Mano, aqui é a mina terra, tá, pessoal? Vocês vão para o rank terra e vocês vão poder estar minerando o mesmo preço daqui. É o mesmo preço da mina iniciante, tá, pessoal? Lembrando também, né, que a mina terra, ela só... É a única mina do rank up que está liberada para você estar farmando, tá? E as minas em diante não são minas, tá, pessoal? São lojas, tá bom? E cada loja vai ter aí... É... A sua máquina, pessoal. E cada máquina, né, vai ter uns drops. Cada máquina é mais caro. De acordo com o rank que você vai aumentando, a máquina vai ficando bem mais cara do que o normal, tá bom, pessoal? Até você chegar no último rank e estar farmando do jeito que você quiser, né? A terceira novidade é que, tipo, a gente tirou aqui... É... A gente tirou aí, né, pessoal? É... Uns itens aí das caixas, tá bom? Por exemplo, a gente tirou... Foi três máquinas, né? Agora não vem mais máquinas aqui nas caixas. E quando você pega a Bedwalk agora, vocês podem estar vendendo na loja. E a loja a gente fez, tá, pessoal? A gente fez uma loja nova aí. E toda vez agora que vocês pegarem Bedwalk, vocês podem estar vendendo aí... A mil de coins, tá, pessoal? Isso vai te ajudar bastante. A terceira novidade, pessoal, é na VIP, tá bom? Aqui vocês vão estar encontrando um mascote, pessoal. Sim, um mascote. Mas aí tem aquele porém. Esse mascote, ele custa 10 mil, tá bom? Mas tem um motivo pra ele custar 10 mil, tá, pessoal? Que é o seguinte. Quando você bota ele no seu plot, ele fica parado, certo? E as pessoas que estão em volta podem matar ele, tá, pessoal? Então é o seguinte. Vocês podem estar comprando esse easter eggs aqui por 10 mil de coins, tá bom? E ainda por cima, só os VIP vão poder comprar, tá? Os VIP e os YouTubers, tá bom? As Gapple, né? Não tem muito o que falar, né, pessoal? Cada Gapple tá saindo de cerca de mil de coins. Aí eu botei 10 aqui por 10k de coins, tá bom? E a outra coisa que também é pra falar aqui, né? Bem, essa máquina aqui é da mina de diamante, tá, pessoal? E essa é a única máquina que está sendo liberada, tá? Para todos os VIPs que estão comprando. Caso vocês queiram comprar aí a quinta melhor máquina, se eu não me engano. Porque essa máquina aqui, ela é do rank diamante, tá, pessoal? E aqui, o drop, o preço do drop continua o mesmo. Só o preço da máquina, do rank diamante, que diminuiu, tá, pessoal? A mina, né, ela vai ser de quartzos também, tá? Eu ainda não setei, vou setar depois. Aqui, né, os drops tá no mesmo jeito que na mina PVP, tá, pessoal? Então, caso vocês, já que a pessoa que não gosta muito de PVP, vocês podem minerar aqui na VIP, tá, pessoal? Lembrando que só os VIPs tem essa vantagem. Então, pessoal, essa aqui é a mina iniciante, né? Onde vocês vão tá minerando com o mesmo preço da mina rank terra, tá, pessoal? Tipo, não tem muita diferença. A única diferença é que, tipo, se vocês querem minerar no lugarzinho mais suave, mais tranquilo, vocês venham pra cá, né, pessoal? Ou, caso vocês querem minerar aí no local mais agressivo, vocês vão para a mina PVP. Então, pessoal, a mina PVP, né, como eu disse, tá no mesmo preço que na VIP, tá, pessoal? Os drops da mina PVP tá no mesmo preço que na mina VIP. A única diferença é que os VIPs vão poder farmar se ninguém tá matando eles. E vocês vão ter que se matar para tá comprando, é, pra tá comprando, não, pra tá conseguindo minerar aqui, né, pessoal? É claro, né? Não é todo mundo que fica tirando PVP, mas sempre tem um doente mental lá que chega lá e te mata, assim, de boa. Mas é isso aí, as novidades do nosso servidor, né, pessoal? Lembrando que esse servidor não é só meu e eu não fiz isso aqui tudo sozinho, tá bom? Então, é o seguinte, mano, se você gostou, deixa o seu like, se você é novo, se inscreve no canal. Não se esqueça de compartilhar e mostrar isso aqui para os seus amigos, né, mano? Para estar jogando aqui de boas, tá bom? Então, é o seguinte, galera, compra o seu VIP, já garanta logo, tá bom? Esse domingo aí a gente vai tá abrindo uma promoção, tá, pessoal, do VIP, tá bom? A gente vai tá abaixando um pouquinho o preço do VIP, tipo, vai tá saindo cerca de 10 ou 20% de desconto, tá bom? A gente vai ver lá na hora. Mas é isso aí, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, falou, vamos com Deus, é nóis, fui!